O Nosso Amor E que nasceu de uma brincadeira boba Sem o perceber Foi me envolvendo aos poucos por inteiro Da cabeça aos pés E me deixando quase morto, tonto Dependendo de você O amor mudou o mundo todo em minha volta E fez até dos meus amigos me afastar E agora que fiz de você a minha vida Você diz que não me quer Eu sei que hoje eu te amo mais que tudo Que sem os seus carinhos eu me sinto nu Mas saiba que só não se acaba nunca O que nunca se começa O nosso amor tão louco, tolo Sem razão de ser E que nasceu de uma brincadeira boba Sem eu perceber Foi me envolvendo aos poucos por inteiro Da cabeça aos pés E me deixando quase morto, tonto Dependendo de você O amor mudou o mundo todo em minha volta E fez até dos meus amigos me afastar E agora que fiz de você a minha vida Você diz que não me quer Eu sei que hoje eu te amo mais que tudo Que sem os seus carinhos eu me sinto nu Mas saiba que só não se acaba nunca O que nunca se começa E você até morra E você até morra E você até morra Amém Eu jurei pra mim que nunca mais iria amar ninguém Que se acaso eu me envolvesse, só seria de momento Que jamais em tempo algum iria acreditar de novo Que ninguém teria manha de ferir meu sentimento Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado Se apossou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que eu conheci Sempre fui uma pessoa reservada e fria Tô aqui contando estrelas Olha o mar, tá tão bonito Quero mais é ir bem longe Nesse nosso amor profundo Eu te quero, amo, adoro Coisa mais linda do mundo Coisa mais linda do mundo Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado Se apossou de mim Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que já conheci Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado Mas você foi me tocando com cuidado Se apossou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que já conheci O amor mais lindo que eu já conheci Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado Se apossou de mim Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Com algum papel Chegar bem perto das estrelas E tocar no céu Sonhando eu posso ser um rei Quem sabe até superestar É só deixar a porta aberta Pra ilusão entrar Eu posso até falar com Deus De noite em minha oração E caminhar por entre nuvens feitas de algodão Eu posso tudo o que eu quiser É só querer acreditar É só querer acreditar Se eu fechar bem forte os olhos E quiser sonhar Sonho meu Sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode ser Sonho meu Sonho meu Sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Se eu levar a vida a sério Se eu fizer direito Se eu acreditar Eu posso até falar com Deus De noite em minha oração E caminhar por entre nuvens feitas de algodão Eu posso tudo o que eu quiser É só querer acreditar Se eu fechar bem forte os olhos E quiser sonhar Sonho meu Sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode ser Sonho meu Sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Se eu levar a vida a sério Se eu fizer direito Se eu acreditar Sonho meu Sonho meu Sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Acreditar na sorte Tudo pode ser Sonho meu Sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Se eu levar a vida a sério Se eu fizer direito Se eu acreditar Se eu acreditar Sonho meu Sonho meu Tudo pode acontecer É só acreditar na vida Amor É só acreditar na vida Eu posso tudo o que eu ser Eu posso tudo o que eu sonhar Amor Se eu conseguir Quando é demais, machuca, tira a paz, anseia o amor. Palavras sensuais, às vezes são banais, mas vem do amor. Ciúme e traição, encontram na paixão a mesma dor. É por isso que eu não vou embora. Meu amor, fala mais forte nessa hora. Não sei me dividir, não sei pra onde ir sem ter você. Não quero a solidão no corpo e coração a me prender. Você é uma prisão, mas gosto de ficar preso em você. Eu sou como o brilho das estrelas. E o meu coração não se cansa de amar desse jeito. O amor é tão grande que explode no peito. Se é certo ou errado, eu não posso julgar. Eu sou como o brilho das estrelas. 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 Eu sou como brilho das estrelas. Eu sou como brilho das estrelas. Eu sou bonita. Desse jeito O amor é tão grande Que explode no peito Se é certo ou errado